Olha nos meus olhos que você verá o fundo é grande o meu amor Pense e assume que o tempo passou e você não me esqueceu Eu quero amar só se for com você Aceite é fim a minha sugestão Envolta, por favor Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Ninguém Olha, eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu pratinho Que na vida tudo bem Tudo bem Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Não vou atender ninguém Não vou atender ninguém Que o tempo passou e você não me esqueceu Eu quero amar só se for com você Aceite é fim a minha sugestão Envolta, por favor Olha, eu estou sofrendo, derrindo, deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém, ninguém Olha, eu quero ficar sozinho, deixa eu morrer o ladinho Que vai ficar tudo bem, tudo bem Olha, eu estou sofrendo tanto, deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém, ninguém Olha, eu quero ficar sozinho, deixa eu morrer o ladinho Que vai ficar tudo bem Olha, nos meus olhos Que você verá O quanto é grande é o meu amor Quem gostou, incentiva aí, fote para a porta Obrigado, já viu os passantes a treinamento do bom Obrigado